Hoje o Atlético e o Botafogo se encontram nove e meia da noite para saber quem sai na frente ali na disputa para se classificar na Copa do Brasil, né? Um campeonato que hoje paga muito bem, um campeonato que querendo ou não dá prestígio, não só dinheiro, é um confronto muito equilibrado entre as duas equipes. Mas eu estava pensando em temas de vídeo e eu cheguei à conclusão que seria um tema legal para a gente conversar. Como essas equipes chegaram ao momento que elas estão hoje? Porque são duas boas equipes do futebol brasileiro, o Atlético bem na Libertadores, o Atlético bem no Campeonato Brasileiro, o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, mesmo que momentaneamente. E quando você para para pensar, você vê que são dois caminhos completamente distintos. Você vê que o Atlético dá para chamar do principal projeto esportivo do Brasil, do melhor projeto esportivo do Brasil, em relação à autonomia que esse projeto teve para se estabelecer num protagonismo nacional e internacional. É um Atlético que não precisou de ninguém, é um Atlético que cresceu com as próprias pernas, um Atlético que se estabilizou com as próprias pernas e passou a competir por título, tendo uma das principais estruturas do Brasil e da América do Sul, tendo revelado grandes jogadores, vendido grandes jogadores. Enquanto o Botafogo é um caminho um pouco diferente, né? O Botafogo é um caminho que precisou da SAF para fugir de uma falência, conseguiu um investidor muito engajado no projeto Botafogo, como é o caso do milionário John Textor lá. E a partir disso, desse investimento inicial, o Botafogo consegue montar uma equipe competitiva suficientemente para voltar a brigar em situações mais competitivas, já que o Botafogo sem SAF, o último recorte que a gente tem, é de uma das piores campanhas da história da Série A do Campeonato Brasileiro, de um Botafogo disputando uma Série B. Então, dá para dizer que até agora, pelo menos, é o confronto da melhor SAF do Brasil e não que seja um grande mérito do Botafogo com o melhor projeto do Brasil. E vamos começar falando do Atlético, obviamente, né? Porque eu acho que pouca gente ainda tem o conhecimento do que é o projeto Atlético Paranaense, de quanto tempo é o projeto Atlético Paranaense. Porque a gente fala muito de 2018, 2016 para frente, onde o projeto conseguiu ser mais vencedor, a fase mais vitoriosa do projeto, acumulando títulos, acumulando grandes campanhas. Mas é um projeto que parte de 1995, depois daquela goleada que a gente sofre na Atletiva, e quando o Petralha, ele entra no cenário do Atlético como um todo. E se tu para para pensar, olha a diferença de perspectiva. Em 1995, o Atlético ainda era um clube extremamente secundário ali no futebol brasileiro, em relação às grandes conquistas e tudo mais. E o Botafogo era campeão brasileiro de 1995. E desde então, olha a quantidade de mudanças que a gente viu o futebol brasileiro tendo, e o Atlético se estabelecendo, ganhando muito mais que o Botafogo, que desde então não tem nenhum título de relevância. O Atlético já é campeão brasileiro, o Atlético é vice-campeão brasileiro, o Atlético é duas vezes vice-campeão de Libertadores, o Atlético é duas vezes vice-campeão de Copa do Brasil, o Atlético é campeão de Copa do Brasil, o Atlético é semifinalista de Sul-Americana, o Atlético é bicampeão de Sul-Americana, o Atlético é campeão de Levan Cup. Então, olha como o Atlético conseguiu passar à frente do Botafogo, podemos dizer assim, desde um ponto que se você botar como linha de partida, você tem um trabalho muito mais sólido, que foi baseado muito na gestão. O Petralha, mesmo com algumas ideias doidas ao longo do caminho, ele sempre teve muita capacidade e qualidade de gestão, por exemplo, para investir suficientemente em estrutura, para montar um CT como o CT do Caju, para montar a primeira arena do futebol brasileiro, que é a Arena da Baixada, e para montar um clube que hoje ele pensa em futebol. Não é um clube que tem interferência política, não é um clube que pensa hoje em dívida, não é um clube que tem interferência de torcida organizada, é um clube que trabalha para ser cada vez um projeto maior de futebol e consegue trazer mais profissionais com o gabarito, por exemplo, do Alexandre Matos, para engrandecer ainda mais um projeto que já é muito grande. Se você leva em consideração tudo o que o Atlético conquistou, todas as barreiras que o Atlético superou, já é um projeto muito grande, já é um projeto muito considerável no futebol brasileiro. Quando se imaginar que um projeto de fora do eixo seria tão vitorioso como o Atlético conseguiu ser, como imaginar que um projeto de fora do eixo conseguiria invadir os doze grandes, porque, assim, hoje, claramente, o Atlético é um dos principais clubes do futebol brasileiro em relevância de momento, mas também em grandes conquistas. O Atlético, por exemplo, tem mais conquistas que o Botafogo. Quando a gente vai para um confronto onde tem um título de Copa do Brasil, esse título é do Atlético. Então, esse projeto é muito legal. É importante a gente saber como o Atlético também conseguiu trazer grandes jogadores para esse projeto montar um grande time. Por exemplo, você ter um Fernandinho nesse projeto traz muita credibilidade, mas não só um Fernandinho, um Bento, um Thiago Heleno, um Terães, um Vitor Roque, jogadores com histórias completamente diferentes, mas que mostram duas vertentes do Atlético. A capacidade de prospectar talentos, que foi algo que norteou o projeto ao longo desse tempo. O Atlético estava longe de ser o clube que pagava os maiores salários, o Atlético estava longe de ser o clube que investia mais em futebol, mas sempre foi um Atlético que conseguiu encontrar talento onde pouca gente conseguia e com capacidade de desenvolver essas histórias, desenvolver os seres humanos e desenvolver também os jogadores. Tanto que a gente vê ídolos históricos do clube ainda com uma relação muito forte com o Atlético, por exemplo, como é o caso do Bruno Guimarães. E o Botafogo, falando um pouquinho agora desse projeto SAF, ele vem se notabilizando como o principal projeto SAF até agora do futebol brasileiro, mesmo não tendo muitos concorrentes, já que a gente está falando de clubes que tiveram muita dificuldade para se manter de maneira associativa e tiveram que apelar de maneira quase que desesperada para as SAFs. O Botafogo vem de um campeonato brasileiro onde ele faz uma reta final muito boa, onde chega parte dos seus principais jogadores, o Tiquinho Soares, o Eduardo e tudo mais, e começa o campeonato brasileiro muito bem, optou por um técnico para dar tempo e longevidade para que esse técnico desenvolvesse um trabalho de maneira mais elaborada e vem conseguindo colher alguns frutos, sabe? Fez um campeonato carioca muito ruim, ainda tem alguns casos de falta de pagamento de dívida, não sei se dá para dizer que é um Botafogo 100% estabilizado, mas é um Botafogo que, assim, encontrou um caminho que eu acho que ele não encontraria com as pernas próprias, sabe? Ele me faz pensar na SAF do Atlético, porque se um Botafogo desesperado, ele volta a competir, ele volta a ocupar um cenário mais animador a partir do momento que o investidor relevante chega e injeta dinheiro no futebol do clube. E o Botafogo era um dos clubes com maior dívida no Brasil, o Botafogo era um dos clubes com uma situação mais perigosa, assim, no futebol brasileiro, tanto que a gente tem o caso de vários ex-presidentes falando até do risco do Botafogo não ter condição de manter o clube de futebol. Eu fico imaginando o Atlético, que é um clube extremamente estabilizado, um clube que tem a sua dívida totalmente equacionada, como vai ser o efeito quando a SAF chegar, sabe? Como vai ser o efeito, futebolisticamente, é onde o Atlético pode alcançar voos com a entrada de uma SAF, já que tem um time muito forte. Óbvio, montado de maneira diferente. O Botafogo injetou muito dinheiro para trazer os jogadores que estão hoje no clube. Então, a folha é salarial maior que o do Atlético. O Atlético, por exemplo, um Eric, foi uma prospecção. O Botafogo teve que ir atrás do Tietchê. O Botafogo teve que ir atrás do Danilo Barbosa. O Terence é uma prospecção. O Botafogo teve que pagar muito caro pelo Lucas Fernandes, pelo Eduardo. E eu não estou falando de pagar muito caro na negociação, que eu nem sei quanto foi, mas pagar muito caro de salário. O Botafogo vai atrás de um Vitor Sá, que o Atlético até tentou trazer, mas não teve condições. Traz um Luiz Henrique, que custou um dinheiro forte. Traz o Gustavo Sauer. Enquanto a gente, em muitos momentos, tem ali um Canóbio, que foi um investimento grande em relação ao Atlético, mas não tanto. Tem o Rômulo, que é cria da casa. A nossa principal referência em mais cara acaba sendo o Fernandinho, que é um jogador que optou vir para o Atlético e ganha um salário que não seria perto do maior salário pago pelo Botafogo. Então, é um projeto muito mais sustentável, é um projeto muito mais rentável. E não achando que o Botafogo é um projeto ineficiente. Gente, eu acho que esse crescimento artificial, podemos dizer assim, ele vai demorar um pouco mais. O crescimento natural do Atlético, ele demorou muito tempo para engrenar, e ele nem demorou tanto, se você levar em consideração, porque o Atlético, de 99 a 2005, ele teve um momento muito vencedor. Mas esse crescimento artificial do Botafogo, ele aparentemente não vai ser tão imediato, mas já bota o Botafogo num cenário competitivo. Mas eu paro para pensar, olha onde o Atlético chegou com as próprias pernas. Olha o que o projeto do Atlético, olha o que o projeto do Petralha conseguiu transformar o Atlético de maneira completamente sustentável, de maneira séria, através do trabalho, através da organização, através de um cenário que não tinha tantos recursos, mas um cenário que sempre teve muito profissionalismo, sempre teve muito trabalho, sabe? Então, eu acho que é um grande motivo de orgulho, sabe? Eu acho que quando os dois times entrarem em campo, a gente vai ver um estádio de Copa do Mundo completamente cheio, com quadro associativo, que lota hoje a Arena da Baixada, que são cerca de 40 mil sócios do Atlético. É um trabalho que só merece ser exaltado, cara. Só merece ser exaltado. O que o Atlético faz no futebol brasileiro, acho que nenhum outro clube chegou perto de fazer, e eu tenho minhas dúvidas se outro clube conseguiria fazer. É um mérito muito grande desse clube, é um mérito muito grande dessa gestão petralha, e dá muito orgulho, velho. Eu, pelo menos, sinto muito orgulho, de verdade.